Música Tu, o sonho de morrer assim Te busco em mim um gozo E como é que morres tu Eu sou só um atalho e ser Que vuelve a anunciar o que é Se muere igual que a ti E é por ti Por o horário que alegro de fingir Não importa se piensas em mim Que não dá como compreender Me 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 dá como compreender Eu sou só um atalho e ser Que vuelve a anunciar o que é Se muere igual que a ti E é por ti Por o horário que alegro de fingir Por o horário que alegro de fingir Me dá como compreender Que alegro de fingir Por o horário que alegro de fingir Eu sou até a minha vida Ou se muere igual que alegro de fingir Que alegro de fingir Amém. 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 Amém.